PT, 43 anos, feliz aniversário Partido dos Trabalhadores, um partido feito do povo, com jeito de povo. Governamos esse país quatro vezes, estamos governando agora a quinta vez, com o presidente Lula. Temos uma história bonita, resistimos, enfrentamos a ditadura, fizemos a grande campanha das diretas já, lutamos contra a carestia, pelo pleno emprego, lutamos para que todos tivessem direitos iguais contra a desigualdade social nesse país. Esse é o PT, sempre do lado do povo, 43 anos de vida. Parece que foi ontem, mas nós temos muita história, estamos adultos, maduros, vamos governar esse país, vamos ser a resistência, a cara do povo no governo do presidente Lula. Por isso, militância, meus parabéns, estamos juntos, todos os filiados, meus parabéns, estamos juntos e vamos continuar juntos defendendo esse povo brasileiro tão sofrido, mas que é um povo com muita esperança, muito alegre, muito feliz e que luta muito para o bem de todos nós. Forte abraço.